Cara, mas vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi ao longo de todos esses anos convivendo com atletas e no meio do fisiculturismo, tá? São vinte e poucos anos competindo, então convivendo com atletas desde nível olímpia até o rato de academia, velho. Eu posso ter certeza que o abuso com relação a gente tá falando de drogas injetáveis, esteroides, a gente vê muito mais nos praticantes que não são competidores, cara. Com certeza. Sabe por quê, cara? Porque no meio profissional existe um planejamento, cara. E existe o acompanhamento médico. E existe uma preocupação com a longevidade, com o planejamento, com a agenda de competição. Você não traz a melhor condição se você não estiver equilibrado. Sabe? Exato. Agora, por exemplo, o cara que só treina e quer usar de forma recreativa, esse cara não tem planejamento. Ele se torna um abusivo, entendeu? É um usuário ocasional. É. E muitos deles não tem o acompanhamento médico. Todos os atletas profissionais, eles têm acompanhamento médico. Justamente pelo que o Edu disse. Preocupação com a longevidade no esporte. O cara não pode queimar largada. Ele fica com medo. Porque senão, daqui seis anos, ele não compete mais. Daqui cinco anos, ele não compete mais. Cara, e sabe por que que eu tô falando isso? Porque eu também já fui iniciante. E quando a gente é iniciante, cara, a gente olha pros caras lá de cima e a gente fala, cara, é óbvio que esse cara usa muito mais coisa que eu. E às vezes não é óbvio, cara. Não é. E eu tive a oportunidade de conhecer um dos caras mais sensacionais do fisiculturismo, que foi o Shao Rodney, velho. Tipo, infelizmente, a carreira dele tomou aquele rumo, né, de acusação de estupro, etc e tal. Mas, assim, falando do atleta, cara, ele bateu o fio, velho. Ele foi assim, ó. Nossa senhora. Ah, mas eu achei que o fio, cara, não interessa, velho. Uma das coisas que eu fiquei horrorizado é quando você me falou que ele veio e te pedia instrução de como é que usava GH, que ele não sabia. Isso, pô. É verdade isso. Ele veio pro Brasil, ele veio pro Brasil. Não sabia, velho. Ele veio pro Brasil e toda vez que ele vinha pro Brasil, ele pedia pra mim. Ele já tinha vindo pro Brasil? Veio, ele veio pro Arnold. de Brasil, fazia umas presenças. Sim, ele veio pela primeira vez, ele era da QNT ainda. Isso, isso. Ele passava despercebido. Despercebido, ninguém lembrava dele. Depois ele veio pra cá, ele já era de, eu acho que ele era da Rony Coleman, se eu não me engano, mas ele já era um pouco conhecido, já era bastante conhecido e ele mandava mensagem pra mim pedindo o que que ele ia usar aqui, sabe? Cara, coisas de farmácia, testosterona, GH. Ele me pediu GH uma vez. Aí eu falei assim, irmão, olha só, eu posso te conseguir tudo com prescrição médica e de farmácia, sabe? E aí os valores são esses, é assim que funciona e tal. E aí eu fui lá e comprei a Norditropin, da Nova Ornordes, que sabe? Que é a canetinha e tal. E aí eu falei pra ele, olha, entreguei pra ele lá, falei, ó, beleza. Cara, ele me ligou e falou assim, Edu, como que eu uso isso? Aí eu falei, cara, cara, uma miligrama são três Ui, né? Tipo, aí tu vê quantas miligramas tu quer e faz a conta, né? A regrinha de três aí. Aí ele não sabia nem fazer a regra de três, cara. Ele falou assim, ah, eu quero usar tanto Ui. Aí eu falei, então aí tu bota a canetinha, eu tive que ir lá mostrar pra ele. Cara, ele não sabia usar uma canetinha de GH. Ele não sabia, ele nunca tinha usado insulina na vida. Cara, ele usava muito pouca coisa, cara. E realmente eu comecei a perceber, cara, que os caras que estão no topo, assim, do esporte, cara, são caras que são, que têm uma aptidão genética muito grande, que são muito responsivos. É o caso do Ramon, cara. Nossa, o Ramon. O Ramon, a gente tem o maior case aqui. O maior exemplo. O maior exemplo, cara, é o Ramon, velho. Cara, eu já treinei o Ramon, tive a oportunidade de treinar o Ramon um tempo. Ele responde com qualquer coisa. É fora de série, cara. O Ramon saiu do Arnold Sports, em Ohio, no ano passado. Ele ficou três meses sem tomar nada. Nada. Zero, zero, zero. Mas nenhuma texto por semana. Nada. Nada. Zero. Zero. E assim, ele foi pra Miami, ficou de férias um mês lá, treinando na rua, brincando na rua. Brincando na rua, fazendo barra fixa na rua. Cara, eu fiz. Voltou trincado. Entendeu? Infelizmente, cara, assim, a gente não pode achar que os caras que estão no auge são os caras que mais usam. Porque hoje, ficou um pouco banalizado o uso de esteroide, né? Banalizaram a trembolona, os memes, né? Então, assim, cara, eu tô falando aqui com o único objetivo de simplesmente trazer a minha experiência pro público, principalmente o público iniciante, cara, de que a coisa não é bem assim, entendeu? Até mesmo com relação a treino. Tá tudo muito banalizado. Tá tudo muito banalizado, cara, né? E a gente percebe um comportamento de bando, de bando, assim, de a galera meio que ficar replicando o que vê e tal. Isso, time A e time B. A gente, quando a gente vê um vídeo lá, por exemplo, o Chau Clarida, eu já vi o Chau Clarida treinar várias vezes ao vivo. Quando a gente vê o Instagram dele, cara, ele treina extremamente pesado, cara, mas aquilo ali é a top série dele, entendeu? Não é tudo aquilo. Ele só coloca as pesadas. Claro, pô. Aí parece que ele só treina assim. Eu vi ele fazendo a hammer, supino hammer, ele botou 5 de cada lado pra começar, cara. 5 discos? Não, 5 quilos. Ah, caceta. Pra começar, e ele ficou ali, cara, e ele bota 10, ele bota 15, ele bota... Ele ficou horas ali. Aí depois ele faz a top 7 dele, com 4, 5 anilhas de cada lado, filma e depois ele vai pro outro exercício, entendeu? Só que a galera vê o conjunto da montagem ali, porra, cara, 4, 5 exercícios muito pesados. Aí eles imaginam, tipo, ah, eles fez umas 2 ou 3 séries antes, uma com 4 placas, outra com 3. Aí tu imagina que o cara ficou 2 horas ali fazendo aquilo, entendeu? E não é bem assim, cara. Não é. Então a gente tem que ser um... Não dá pra generalizar o treino, né? Não, cara. Não dá pra... Ah, é essa única metodologia que se usa. E quando a gente vê também uma coisa muito fora da média, tipo, vai, o Rony Coleman da vida, a gente também tem que levar em consideração. Porque a gente não é ele, entendeu? Né? Fator genético, junto com o fator genético, tem a questão da longevidade. Quando todo mundo cita Rony Coleman, eu já fico... Já dá risada por quê? Primeiro que a gente tá falando de uma das genéticas mais surreal. E segundo, ele pagou o preço. Tá pagando até hoje. Ele quis pagar. Na parcela. Beleza. Mas, você tem que querer pagar. Ele quis pagar o preço. Olha o Jay Cutler, olha o Lee Haney, olha o Dana Hitz, e aí você compara com o Rony Coleman, com o Phil Hitz, quem está na vantagem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí